Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Ui, quase que eu caio. E já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo meu, tá bom? Nossa, gente. Não lave meu cabelo ainda depois da festa. Meu cabelo tá um grude só. Olha o pano de caspa. Ai, gente, não olha meu cabelo, não. Tem outra coisa pra falar pra vocês. Então, bora lá. Gente, tem um motivo muito forte. Lembrei do meme do Instagram. Tem um motivo muito forte na qual... Bom, agora que eu tô vendo que eu não tô enxergando direito é que eu tô sem um óculos. Tem um motivo muito forte pra eu estar gravando esse vídeo aqui dentro do carro. Então, dois motivos. Primeiro, é que Laura não pode escutar o que eu vou falar. E segundo, é que a gente vamos vender o nosso carro. Pra mim não falar bobagem, eu sou uma pessoa muito esquisita. Deixa eu ir ali pegar minha certidão de casamento pra me contar uma história pra vocês, pra depois eu chegar no ponto que eu quero chegar. Deixa eu casar no óculos primeiro também. Pessoal, releve minha fiura da manhã, mas é isso aí. Vou começar a falar. Fui lá dentro, peguei meu óculos e olhei a data do meu casamento. Vou começar a história pra vocês. Eu casei em 2010. Agora, em setembro de 2022, eu completo 12 anos de casada. Com um ano de casada, eu adquiri a nossa primeira moto. A gente andou de moto muito tempo, eu mais o Arlen. E aí, com dois anos, a gente comprou a nossa casa própria, financiada pela Minha Casa Minha Vida. Na época da Minha Casa Minha Vida, né? E aí, a gente financiou também a moto. A gente já pagou a moto, a casa, tudo certinho. E aí, eu tô contando essa história pra vocês verem a trajetória da gente estar hoje vendendo nosso carro. Quando Laura nasceu, a gente ainda não tinha condições de comprar um carro. O que aconteceu? Meu cunhado comprou um carro. Ele usava um carro que era do meu sogro. E um Gol 97. E aí, ele passou esse carro pra nós. E a gente ficou usando ele muito tempo também. Foi um carro que serviu muito, porque a gente não tinha nenhum carro. E a gente precisava, porque a gente tava com uma criança pequena, né? E a gente ficou com esse carro. Gente, vou falar pra vocês. Vocês que têm pouco dinheiro, tá com pouco dinheiro e quer comprar um carro e não sabe o carro. Compram um Gol 97. De duas portas. Porque o nosso era de duas portas. Gente, é um carro muito bom. Não dá defeito. Assim, aquele defeito caro, sabe? É coisinha. Ai, meu Deus. Agora pronto. Desarnou. É um carro muito bom. Enquanto esteve com a gente, ele não foi de dar defeitos. Era uma coisinha aqui, outra ali. Mas serviu a gente. A gente foi muito grata de ter ele. Porque a gente precisava muito. E, então, bora lá. O ano passado, Deus abençoou eu e o Ali em comprarmos esse carro aqui. A gente não imaginava de ter esse carro. A gente pensava em comprar um carro, mas bem muito inferior do que esse. Mas Deus falou assim, eu vou abençoar vocês. E ele abençoou. E a gente comprou esse carro. Até então, a gente pesquisava. Uma semana antes da gente fechar negócio com esse carro, a gente pesquisava carros bem, sabe? Bem mais barato e tal. E o tio do Arlen que pesquisou esse carro para nós lá em Goiânia. E ele foi numa concessionária lá, achou esse aqui. Falou assim, o Arlen compra esse carro. Porque esse carro aqui está novo, está top. Não tem defeito nenhum. E ele entende muito de carro, sabe? O tio do Arlen. E a gente fechou o negócio. E nisso a gente não sabia. Porque assim, nosso dinheiro, quem controla, administra nossas coisas, é meu sogro. E a gente é muito grata a ele, a tudo que a gente tem. Porque se não fosse a administração dele, a gente não teria casa. Eu acho que a gente não teria casa, não teria esse carro. E aí a gente gostou desse carro e falou com ele. Para o meu sogro, né? Que a gente tinha gostado dele, mas o valor estava muito alto. E aí ele mandou a gente fechar negócio e falou, vocês têm um dinheiro, vocês compram. E graças a Deus a gente comprou ele à vista. E é isso. E eu vou mostrar agora um pouco para vocês. Ele, depois eu volto a falar mais um pouquinho para vocês. Virando a câmera aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dele. Eu amo essa frente dele, gente. Perfeito esse carro. Para mim, esse é o carro perfeito. E olha isso aqui. Muito bom também. Eu gosto muito disso. Oi. Então, deixa eu ligar ali a ignição para vocês verem. E nós não é obrigada a dar com o tanque cheio, né? E, ó. Eu, mas o Arley brigava muito. Discutia muito a respeito disso. Eu já vou dar spoiler do outro carro. Porque o outro carro não tem isso aqui, ó. De profundidade do volante, tá vendo? O outro carro só tem esse aqui. De altura. E... E aí... O meu nível para mim dirigir é aqui. Como é que é? Aqui. E aqui. Eu gosto de pôr ele nessa posição. E o Arley, quando vinha entrar no carro, ele batia a coxa aqui no volante. Porque as pernas dele é mais grossas do que a minha, né? Vou voltar ele aqui de novo. E aí eu não falei qual carro que é esse aqui, né? Essa aqui é a Saveiro Cross. A poeira que tá. É a Saveiro Cross. Deixa eu mostrar aqui atrás. Olha que lindo que é esses bancos, gente. Todos de couro. Aí a gente colocava uma madeirinha de Laura. A água ali. Pra ela. Aqui também tem uma luzinha, ó. Essa aqui é a Saveiro Cross. 2017. Branca. Olha que linda. Deixa eu tampar a placa aqui. Pra vocês não verem. Tá muito empoeirada. Porque a gente foi... Ontem lá na fazenda. E empoeirou. Olha aqui, pessoal. Que linda. Isso aqui... Foi a batida que eu até postei no Instagram. Que eu bati ali na lixeira da frente de casa. Gente. Esse carro aqui. Pra mim. Eu acho que é um carro assim... Uma pegada mais jovial. Mais... Mais... Sei lá. Mais... Esporte. Sei que eu gosto muito desse carro. Gostei. Achei lindo. Perfeito. Mas... Deus abençoou a gente. Pra gente poder comprar outro. Olha aqui. Ah, eu não entendo muito de carro, não. Ó. Mas... Olha... Esse design dela. Disso aqui. Eu sou apaixonada nesse Santo Antônio. Eu acho que fala é assim. As rodas. Tudo bonitinho. Deixa eu entrar aqui de novo. Então, pessoal. A gente nunca imaginou de poder estar trocando esse carro esse ano. A gente comprou esse carro imaginando de trocar ele daqui cinco anos, seis anos. Essa era a nossa intenção. Mas... Deus abençoou a gente outra vez. Pra que a gente pudesse trocar, pegar um carro melhor. Melhor não. Porque esse aqui tá muito bom. Um carro mais novo. E nos próximos vídeos eu vou estar mostrando qual carro é. Se chegar também, né? Porque a moça... Deu de um a seis meses pros carros chegarem. E... A moça da concessionária, tá? E... E tinha um mês que a gente tinha pedido outro carro. E... E a gente tava no sufoco. Porque não tinha dinheiro pra comprar o outro. Assim. Porque nós tínhamos que vender esse pra comprar o outro. E nós tínhamos pedido o outro, né? O outro carro. Tínhamos que pagar. E o outro carro tava... Chega e não chega. E esse aqui nós não conseguíamos vender. E... Graças a Deus, essa semana apareceu o comprador. A gente vendeu. A gente tá muito feliz, contente de ter vendido esse carro. Assim, o coração tá meio apertado, gente. Eu não vou negar pra vocês, não. Mas meu coração tá muito apertado de vender esse carro. Eu não sei se é porque esse carro foi o primeiro carro mais novo. Ou novo, podemos se dizer que a gente teve, né? Mais confortável. Porque até pra viajar pra longe ele é muito confortável, gente. O que eu achei nesse carro também... A estabilidade dele é muito boa. Ele é um carro que parece que ele prega assim no asfalto. E você pode andar que ele não vai sair... Perder a estabilidade, sabe? Mas é isso, pessoal. Vendemos o nosso carro. E... Obrigada por assistir o vídeo até aqui. E eu já dei spoiler, né? Um pouquinho de spoiler do outro carro. Então, é isso. E até o próximo vídeo. Beijo. Fui. E aí E aí